Fala gente, esse é o canal Canivetes e Músicas, sejam muito bem-vindos, aqui a gente conversa sobre canivetes, ferramentas e músicas também, vai ter música hoje. Gente, aos novos inscritos, recebam aí nossa acolhida habitual, sejam bem-vindos, muito obrigado. Aos antigos, sempre, nossos agradecimentos, vocês já conhecem e sabem, muito obrigado a você. Eu venho fazer esse vídeo, eu tô aqui com dois canivetes, meu Buck, Buck 112, conhecidíssimo, Buck 112, e tô com meu canivete Elmo, da Cutelaria Nacional, nosso famoso monobloco, quem não conhece, né? A maioria conhece, vocês vão ver aí de perto, vai ter um flashzinho aí. Gente, o que acontece é o seguinte, eu vou falar mais uma vez, porque a gente sabe que existe aqui da nossa parte, do nosso canal, uma certa militância, né, sobre a questão dos canivetes, que eles não sejam vistos nunca como uma arma e sempre como uma ferramenta, afinal de contas é assim que eu penso os canivetes, é por isso que eu montei o canal, se eu considerasse os canivetes uma arma, eu não falaria deles, né, porque eu sou contra a arma e tudo mais. E tem gente, muitos amigos sabem disso aqui, e eu tenho amigos que pensam diferentes, em nenhum momento jamais julguei quem pensa diferente, ao contrário, eu digo, olha, quando eu não falo aqui de canivete pra defesa pessoal, pra essas coisas, é justamente também porque, ainda não gostar, eu não tenho treinamento pra isso, então tudo que você fala, gente, tudo que você mostra, você incentiva o consumo, e você fala pra alguém, seja pra uma, duas, dez, ou vocês que estão vendo aí, que eu não sei quantos serão, que vão ver esse vídeo. Então eu tenho essa questão comigo, talvez uma coisa meio pedagógica, do meu lado professor, do meu lado artista, sempre tem música envolvida no meio, não sei o que é, sei que isso não ofende ninguém, seguramente, mas tem gente que se ofende, hoje eu recebi um comentário, tá aí nos vídeos, mas foi quando eu fiz um vídeo sobre o Bucky, eu não vou comentar, não vou dizer a pessoa, não tem porquê, até porque não era a pessoa, era outra pessoa, falando o nome da pessoa, assim, tratando com uma certa aspereza, né, problema seu, isso é um mimimi, tratando um pouco como se fosse, vamos dizer assim, uma militância minha, uma militância da minha parte, em prol dos canivetes, contra a defesa pessoal, e a pessoa dizia que era escoteiro, que sempre usou canivete, e nunca teve essa frescurinha, né, ele quis dizer, pô, bem, é isso mesmo, vai continuar, até para quem está pensando em briga, não, vai pensar nos canivetes como ferramenta, é o que a gente pensa aqui, gente, por favor, eu sou preparado para essas coisas, não tenho nenhum problema, nem tiro o comentário, porque eu acho que não foi grosseiro, foi ríspido, foi um comentário, na minha opinião, desnecessário, tanto que eu não estou nem citando a pessoa em respeito, e tudo mais, gente, repito, todo cidadão tem direito a se defender, eu não vou estimular isso, eu vou pelos estudos, o que é que os especialistas, os estudiosos dizem sobre ser agredido, ser assaltado, o cara lhe abordar, para assaltar você, para cometer uma maldade com você, que não reaja, não é isso? Isso não é unânime entre quem estuda isso, quem pesquisa, vendo, analisando dados, analisando o número de assaltos, quem se deu bem, quem se deu mal, quem reagiu, quem não reagiu, o que é que pode acontecer, não é isso? Eu vou por esse lado, compreendo que tem pessoas, de novo vou dizer isso, porque parece que alguns, são poucos, não compreendem, acham que eu estou fazendo uma militância, para, olhe, se vier lhe assaltar, ofereça mais coisa, não é isso não, não é isso de jeito nenhum, ao contrário, se você se sente encorajado, possibilitado a reagir, a nossa lei nos garante o direito de repelir uma agressão injusta que a gente esteja sofrendo, com meios, modos necessários, e sim, já disse isso em vários vídeos, um canivete pode ser identificado por você, como um meio moderado, para repelir uma injusta agressão, eu apenas não vou incentivar isso aqui no canal, não tenho nenhum problema, é frequente, assisto canais, inclusive de pessoas que mostram armas de fogo, gostam, eu não assisto esses vídeos, mas essas pessoas também falam de canivetes, eu assisto os vídeos que essas pessoas fazem, sobre canivetes, qual é a dificuldade de entender, sim, concordo que há uma militância, mas não é possível agora que eu tenha que me sentir constrangido, porque há realmente uma militância, contra ver, enxergar os canivetes como armas, há mesmo, na minha opinião é isso mesmo, não tem que enxergar, agora, quando é que isso desrespeita quem pensa diferente, em que momento, essa, bote aspas nisso, militância, porque isso não é uma militância, mas, quando é que isso desrespeita alguém, eu já vi você poder dizer, que se eu estivesse falando de armas, isso poderia desrespeitar alguém, mas eu falar contra, enxergar os canivetes como armas, ser algo desrespeitoso com alguém, é uma besteira, gente, por favor, mas eu estou falando para os pouquíssimos, que de alguma forma se ofendem, ou mesmo outros amigos, que pensam diferente, que estão com a gente nas lives, pessoas que pensam diferentes, que são a favor sim, olha, eventualmente posso, quantos amigos já me disseram isso, eventualmente, acho que sim, pode ser usado um canivete pensado, imaginado, portado, como objeto para defesa pessoal, ótimo, ótimo, apenas isso não vai acontecer, é partindo de mim, no canal aqui, que eu fiz, que eu abri, pensando em vocês, pensando na gente, pensando nos que gostam dessas coisas, pensando em falar das coisas que eu gosto, não haverá esse estímulo, e isso está resolvido, ponto final, ponto final, qualquer pessoa pode abrir um canal, tem centenas de canais, de amigos nossos, que enxergam, e mais, melhor ainda, vou dizer, tem amigos nossos, que são preparados para isso, e ensinam isso, aí, beleza, não é só uma rejeição, ao canivete como arma, pura e simplesmente, é também uma, eu teria, eu acho que para eu falar disso, imaginando a possibilidade de utilização, desses objetos, como objetos para defesa, eu teria que também dar dicas de defesa, como agir, como se comportar, em que momento você poder, pegar o seu canivete, para repelir uma injusta agressão, acho isso uma bobagem, não tem nem porque a gente está discutindo isso mais, isso não será mais discutido aqui no canal, é assim que o canal pensa, essa é a cultura, esse é o jeito da gente pensar, tem vários outros, que pensam de outras formas, não vejo porquê, ter que dizer, ah, quem não quer, tira a inscrição, não cara, continue inscrito, assiste aos vídeos que você gosta, os que você não gosta, não assiste, assim como eu faço em outros canais, tem vídeos de amigos meus, como Fabiano Inácio, como o próprio Moisés, que eu não gosto daquele, ou mesmo Zé Neto, Silvio, Grande Silvio, um abraço Silvio, que eu não gosto daquele vídeo, eu não assisto, isso é normal, você não está comprometido a assistir todos os vídeos, é a velha história agora, de gostar do pacote combo, tem que gostar de tudo, então gostou desse canal, tem que gostar de tudo, não, você pode gostar de algumas coisas, de outras não, fazer comentários, criticar, é normal, é assim mesmo, é feito para isso, é feito para isso, então definitivamente, gente, jamais ninguém vai me ver na cidade, eu sou uma pessoa que mora em uma grande capital, frequento farmácia, banco, hospital, por conta de minha filha que é doente, minha mãe e meu pai são doentes também, frequento café, escritório, sou um profissional de mesa, sabe, jamais alguém vai me ver na cidade com um canivete Buck, muito menos com o Elmo, da cutelaria nacional, não vai me ver, isso aqui é um canivete que eu tenho para uma situação de campo, para um jardim botânico e tal, se você, como é o caso da pessoa escoteiro, ou você é uma pessoa que tem campo, eu acho que você tem que ter sim, ferramentas maiores, até facas, até facões, meu pai teve sítio há muitos anos atrás, ele tinha sempre um facão com ele no sítio, é importante, é necessário, é útil, agora eu não vou ter, e nem adianta, não vou estimular isso, não gente, faça o que os estudos dizem, é o que eu vou estimular aqui, está tudo resolvido, e assim será, não tem acordo, para isso não tem acordo, porque isso, todos nós gente, quando a gente faz qualquer coisa, tem qualquer atitude, a gente tem nossos limites, nossos princípios, isso esbarra em princípios meus, talvez esse lado, como eu disse, pedagógico, dou algumas aulas, então eu penso, embora que dou aulas para adulto, mas eu penso, vou estimular isso, a gente já estimula o consumo disso aqui, a gente já estimula o consumo disso aqui, a partir do momento que a gente gosta, é tudo muito ligado à asepsia, é tudo muito limpo, as câmeras hoje são boas, focam bem, e tal, e a gente estimula o consumo disso, para pessoas que gostam disso, beleza, até aí tudo tranquilo, mas estimular o uso disso aqui, como objeto, cara, eu acho que se você for imaginar isso aqui, como objeto, para repelir uma agressão, um assalto, uma coisa, você pode se dar muito mal, a não ser que você seja preparado, isso não tem nada contra quem é preparado, pelo amor de Deus, eu estou dizendo, quem é preparado, faça, se sente encorajado, é preparado, faça, eu posso dizer uma coisa a vocês, do fundo do meu coração, se alguém vier me agredir, me roubar, me furtar, alguma coisa, ou me agredir de alguma forma, acredite, eu vou me defender, uma coisa é isso, outra coisa é estimular, entende, eu vou me defender, eu utilizarei os meios moderados, dos quais eu tenho direito, que as leis me dão direito, para repelir aquela injusta agressão, contra mim, ou contra alguém, que comigo esteja, ou próximo a mim, que esteja sendo agredido, é humano, é normal, isso é natural, isso não tem nem que ser discutido, então, se algumas pessoas se ofendem, botam um comentário mais ríspido, tudo bem, não tem problema, tanto que eu não, não me choquei, só disse, olha, a opinião que eu dou, que é essa, que ninguém deve imaginar, na minha opinião, isso desrespeita a opinião do outro, não, primeira coisa, o outro pode ter a mesma opinião, ele é bem-vindo aqui, segunda coisa, no limite, ele pode até não assistir mais o canal, tirar a inscrição, no limite, pode ser feito isso, mas vamos baixar um pouquinho a temperatura, vamos ouvir uma musicazinha, nordestina, chamada Minhaero, conhece o Minhaero, a gente bota o Minhaerinho, vamos ouvir uma musiquinha, e a gente volta para terminar. Segura Nordeste, segura Recife. Depois que eu ganhar dinheiro, para o meu Minhaero vazio, vou passear no Brasil, ver o Rio de Janeiro, passado o meu mal passadinho, passado esse tempo de estilo, eu quero brincar, no terreiro, eu vou comprar uma sandália, daquela de brasileiro, chinela que no chão pisa, e faz um chiado maneiro, também quero uma camisa, que é feita de brisa, e te deixa desnudo, o tempo inteiro, Minhaero, 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 na F&M, tem Minhaero, para vender. Linda música aí do Chico César e do Ascioli Neto, dois nordestinos Gente, é isso É assim que a gente pensa, essa é uma parte Da cultura do canal, tudo que você For fazer, em tudo que você bota Sua mão, seja do trabalho Vamos dizer que exija a mínima questão Intelectual ou o trabalho mais intelectual Possível, ali tem um pouco Do que você tem como ideologia, como cultura Como forma de pensar, ou até Não, mas como forma de responsabilidade Com as outras pessoas Canivete Elmo, cutelaria nacional Baita canivete, está comigo Não para uso urbano Eu não o considero assim Não tenho problema com quem o considera assim Difícil de entender isso Não tenho nenhum problema Use seu canivete para o que você quiser Canivete Buck, ícone da cutelaria mundial Baita canivete Estará comigo em situações de campo Em um evento como, por exemplo Feiras agropecuárias Posições de animais Que eu às vezes vou aqui em Recife Quando tem na minha cidade É nessas situações que eles estarão comigo É assim que a gente pensa É isso que a gente vai passar E, diante desse pensamento O que eu posso dizer A quem imagina Não, eu quero ter um canivete Para uso, para defesa pessoal Eu digo, procure aí alguns canais Ou pessoas que possam te preparar Para isso Você precisa, acho que ninguém Mesmo quem é a favor Não vai ser contente Estar preparado para isso Porque senão Você pode se machucar O próprio agressor Pode usar a ferramenta Que você tem Para lhe agredir mais ainda Do que ele iria, talvez Né? Tá certo meus irmãos e irmãs? Muito obrigado Quinta-feira tem live Se inscreve no canal Quinta-feira próxima tem live É aqui no canal É live de quinta, tá? É uma parceria nossa Com o canal Mania de Canivete Do meu amigo Fabiano Inácio É uma quinta-feira aqui E a outra quinta lá E também em parceria Com o Clube do Canivete E a Royal Shop Do nosso amigo Moisés Tá certo? Vão ter convidados aí Especiais Que também, amigos Que também tem canal Tá aí De repente é uma oportunidade Para a gente debater isso Para as pessoas verem Que eu não tenho problemas Com quem pensa diferente Nesse ponto nenhum Zero Zero problema Eu gosto que pensa diferente É bom que pensa diferente É importante É importante que comente Tá certo? Um abraço Até o próximo vídeo Valeu!